A história da cúmbia no México é quase tão antiga como a cúmbia na Colômbia. A história da cúmbia na Colômbia. Na década de 1940, cantores colombianos emigraram para o México onde trabalharam com o diretor mexicano de orquestra Rafael de Paz. A história da cúmbia na Colômbia A história da cúmbia na Colômbia. 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 A história da cúmbia na Colômbia.